Vem aí, Noembi, a campeã do grupo de acesso. O presidente da Nenê de Vila Matil de hoje é Rinaldo José de Andrade. O Manteiga, o carnavalesco é o Fernando Dias. Dirigindo o carnaval está a Edileia dos Santos e na Harmonia, Carlos Seles. Vamos ver a escola. SBT Folia, carnaval é alegria. E como em qualquer lugar, eu tô falando de quem, Brasil? Estou falando de você, minha querida, minha querida. Estou falando de quem? Estou falando de você, minha querida. E eu, mas eu, 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 eu. Muito obrigado, meu presidente! Se tiver meu primeiro, segundo e quarto lugar. Eu tô falando de quem? De quem? De quem? Estou falando de você, minha querida. Eu tô falando de você, minha querida. Quem for vira Matilde, bota a mão pra cima aí! Bota a mão pra cima! Estou falando de você, minha querida. Me lê! Não tô ouvindo só pra mim. Marco Antônio, meu professor! Eu sou o Nenê, quelombo azul e branco, negritude na Zona Leste. Vem aí para o seu desfile entre as campeãs de São Paulo, a Nenê de Vila Matilde, Essa tradicional escola de samba paulistana vem aí fazendo um desfile muito rico. Quem acompanhou a novela, a reexibição da novela Chica da Silva, aqui pelo SBT, pode acompanhar todos os detalhes. Você vai ver a riqueza de fantasia através das alegorias e cada detalhe que a Nenê trouxe. Por isso, sagrou-se a grande campeã com direito ao acesso em 2013. Vamos lá, começando o desfile da Nenê de Vila Matilde. E traz nesse seu enredo de 2012, no Palácio da Nenê, a festa é pra você. Chica, convida! Canavalesco Fernando Dias, traz para o Sambódromo de São Paulo, um enredo lúdico sobre um grande sonho delirante de Chica da Silva. E no Palácio da Nenê, promove uma grande festa e convida vários personagens negros da nossa história. Chica da Silva, ou Francisca da Silva Oliveira, viveu no Arraial do Tijuco, cidade dos diamantes das Minas Gerais. E nos ídolos do século XVIII, foi a mulher negra mais poderosa da época. E a gente já pode ver um pouco aí da comissão de frente. A comissão de frente, os bons filhos a casa tornam. Coreógrafos responsáveis, Márcio Teles e Nildo Jater. A comissão de frente, César, com 13 componentes, representa os 13 filhos de Chica da Silva. Todos os filhos, como a gente sabe, foram criados longe da mãe. Quatro filhos homens foram levados pelo pai, o contratador dos diamantes, do alterandes, como causava a história na própria novela para Portugal. E as nove filhas foram criadas em um internato de colhimento de Macaúbas, com Edu Candar em Minas Gerais. Vamos ver. Márcio Teles e Nildo Jater. O fã dos os sabores, a alforia e a lei, é pesca cheia, é um pesco do presente, é a bela, é uma de silencio, é bomba e a rotina, não vai o de luz e clavecente, é a bela, é a bela, é a bela, é a bela. Olha, como a Annalisa disse aqui, dos 13 filhos, eles foram criados longe da mãe, separadamente, os homens foram para Portugal, as meninas ficaram no internato com ela disse, Mas como é carnaval e vale tudo no carnaval, os 13 estão juntos aí para dar as boas-vidas e recepcionar todos os convidados de Chica, não é isso? Com certeza. E Carlinhos, queria perguntar para você, o que você está achando da comissão de frente? Eu gosto muito de comissões, um ar meio tradicional de comissões antigas, sem grandes efeitos e alegorias, mas uma comissão muito bem vestida, sincronizadíssima, a coreografia deles, você vê sincronismo, vê alinhamento, uma execução perfeita da coreografia desenhada. Agora os quatro, os homens e as mulheres e os filhos, bem representados, muito bem representados pela coreografia da poluição. Muito bem vestidos, está muito bonito, estou gostando muito de mim. É, essa época também ajuda, né Carlinhos, traz um pouco mais de glamour, um pouco mais de riqueza nos trajes, em todos os adereços e no colorido das fantasias também, né? Deixa tudo muito mais bonito, sem dúvida nenhuma. Ainda mais, exatamente aí, abrindo o carnaval da Lene, aquilo que nós falamos anteriormente, acaba impressionando de maneira positiva todo o restante da escola. Embora hoje não tenhamos jurados, né, não tem nota valendo, nada disso, mas eles estão ali dignamente comemorando e se apresentando, né, da maneira como eles foram e se tornaram os grandes campeões do acesso. Nenê de Vila Matilde retornando ao grupo especial, né, a partir do ano que vem. Ó, e essa aula que a gente está vendo agora é a aula 1, que é o cortejo de Chica. Nos tempos de Chica, as grandes festas, né, como a gente tem falado aqui, cerimoniais, eram abertas por grupos de dança, que se apresentavam aos convidados, mostrando as kintas e bailando tradicional, as tradicionais músicas, né, da época. Eles se apresentavam num grande cortejo que ia do portão principal da propriedade até a entrada do palácio, onde acontecia a festa. Você acompanhando aí no detalhe o carro Abre Alas, da Nenê de Vila Matilde, que subiu mais uma vez, está de volta, a divisão principal do Carnaval de São Paulo. Realmente muito bonita a escola, merecidamente nas tradições da Nenê, ela está de volta e com certeza, olha, é para preocupar todas as outras escolas no ano que vem. Porque quando a Nenê volta, a Nenê volta com força total e com certeza vai dar muito trabalho a todas as outras em 2020. Vamos acompanhar o samba enredo da grande campeã do acesso do Carnaval 2012, SBT Folia, Carnaval é Alegria! E os seus filhos mais conhecidos vão ver que o seu dedo farão no reino de Deus. Vem do céu, vem do céu! Vem do céu, 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 vem do céu. Botanhas fascistas! Vamos junto! Vai lá dentro, vai vira! Todo mundo épicícita! E agora, já vira, vira, fecha em cada silva Pra você, essa panela é a mulher Que que eu sou, que que eu sou? Sou bem, boa na vila aí, viu? Olha a vila chegar, né? Pra mulher, samba, lugar, pra tua emoção Que que eu sou, que que eu sou? Sou bem, boa na vila Olha a manteiga, olha a nossa fila aí, manteiga Isso tá pegada O balanço azul e branco, a chica convidando Pra uma noite e vem celebrar Com a Roberta, com as vitórias e conquistas Com o mundo renovado, seus filhos educados A senhora do gozar Com a Roberta, com a Roberta, com as vitórias e conquistas O que é 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 É isso aí! Toda a tradição da Nenê de Vila Matilde na tela do SBT. A Nenê que volta ao Grupo Especial em 2013, desfilando como a grande campeã do acesso no desfile das campeãs do Carnaval de São Paulo em 2012. Vou falar em tradição, alô você! Alô Fernando Vanuti, um grande abraço, obrigado pela companhia, pela audiência. Você faz falta, Vanuti. Grande abraço a você. Vanuti marcou época nas transmissões do Carnaval e toda a história, na minha opinião, na minha modesta opinião. E ele faz muita coisa. Eu me lembro dele chorando na conversa em frente. As lambas no samba que estavam seguindo, ele chorava. Aí está a Nenê de Vila Matilde com toda a sua riqueza, trazendo aí toda a sua tradição. Mais uma vez, esse é o carro abre alas da escola. E aí está justificado o motivo do porquê a Nenê conquistou o título do acesso deste ano de 2012. E vai dar muito trabalho em 2013, Sacomane. Vai dar mesmo e lembrando só, César, que a bateria da Nenê de Vila Matilde é considerada nota 10 há décadas. Verdade. O ritmista que é selecionado para tocar na sua bateria é sinal de força, de poder. Então, mesmo quando a escola não saía bem no todo, a bateria sempre foi nota 10. É a referência do samba de São Paulo, a bateria da Nenê de Vila Matilde. Daqui a pouquinho eu quero que você fale do seu nenê, mas agora vamos com as informações de Solange Boulos. É com você, Solange. César, agora está passando aqui pela gente a ala das baianas. São as senhoras do rosário. Isso representa a Nossa Senhora do Rosário, que era a santa de devoção da Chica da Silva. E a igreja de Nossa Senhora do Rosário, Diamantina, foi construída e financiada a pedido de Chica da Silva. Com os materiais e imagens que foram trazidos de Portugal, a ala das baianas representa, então, as senhoras do rosário. César. É verdade, Solange. Olha aí, nessa época aí tinha altares de ouro, imagens trazidas de Portugal, lustres de cristal, lampadário de prata. E foi considerada a mais rica de Diamantina. E é a riqueza da Nenê de Vila Matilde. Sáquio Mani, fala um pouquinho, por favor, da importância do seu Nenê no Carnaval de São Paulo, por favor. O seu Nenê tinha o dom de unir, não de desunir, como hoje em dia. Ele agregava as pessoas e juntavam em torno dele. Essa foi a grande importância. E eu lembro que na porta da casa do seu Nenê era fila de políticos. Não existia um vereador ou um deputado que não fosse pedir a benção para ele lá. Porque ele dominava realmente o samba, mas dominava dessa forma, unindo. Não desunindo. Ele era uma pessoa de credibilidade. Na sua opinião, ele foi a figura mais importante do Carnaval de São Paulo em todos os tempos, não é isso? Até hoje, sem dúvida nenhuma. Você acompanhando a evolução da comissão de frente, a Nenê de Vila Matilde, tantos e tantos anos de tradição no Carnaval de São Paulo, voltando a um lugar de destaque, como grande campeã do acesso, ela que já foi, durante tantos e tantos anos, a grande campeã do grupo especial do Carnaval de São Paulo. E hoje traz uma noite especial, né? Chica com vida. Esse é o enredo. No Palácio da Nenê, a festa é pra você. Pra você que tá aí em casa. Você acompanhando o cortejo de Chica, com toda a riqueza de detalhes, das fantasias, dos adereços e das cores utilizadas pela Nenê de Vila Matilde, nesse seu retorno ao grupo especial para o Carnaval de 2013, a grande campeã do acesso de 2012, na tela do SBT. Boa, boa, boa! Deixa o povo cantar! Só vocês, Virem, só vocês! Alegria, alegria! Só vocês, todo mundo! Esse carro que a gente tá vendo agora é o carro Abriá-las. Na casa dos sambistas, Chica da Silva faz o seu palácio. Palácio mesmo, né? Ela trouxe pro sambódromo toda a majestude, todo o glamour dos grandes bailes que existiam naquela época, né, César? E não é à toa que Chica da Silva foi retratada através da novela, fez um grande sucesso, foi reexibida aqui pelo SBT, não é? Mostrando realmente todo o poder que Chica tinha naquela época, no século XVIII, foi a mulher negra mais dominante. Tanto é que ela fez através do seu contratador, não é? Fez construir igreja com riquezas, com detalhes, com tudo isso. E por isso, a escola tá com toda essa riqueza também aqui no sambódromo de São Paulo. Sabe quem tá de volta na tela do SBT? O Silvinho, Silvinho! Vamos ver o que o Silvinho traz pra gente! Primeiro casal de mestre sala, nota bandeira. Linda fantasia, linda. Realmente muito bonita a escola, hein, Carinhos? É, você vê a magnitude do casal de mestre sala que importa a bandeira, a sua devida importância, né, porque carrega o símbolo maior da escola. Linda a roupa deles, linda, 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 linda. É a rainha Nzing e o rei Congo, né? Olha, a saudação da bandeira, apresentando a bandeira, que é uma obrigatoriedade diante do jurado. É saudar o jurado, apresentar a bandeira e a evolução do casal, que tem alguns, né? E essas penas que eles têm na roupa, isso são penas de... Esse aí, se não me engano, é pavão. Não, é pavão ou... Ou fazão, né? Ou fazão, fazão. Olha, uma pena dessa aí não custa menos que hoje, acredito, que no menos de 200 reais não deve ter uma pena de fazão. As brancas, aquelas penas brancas e às vezes tingidas de outras cores comum, elas são mais baratas, mas essas de fazão... Mas essa sem pintura nenhuma... É muito mais caro, muito mais caro. Imagina quanto custou, então, a fantasia toda, né? Se for contar cada peninha que tem ali... Nossa, olha... É muito caro, muito caro. Voltamos com as informações do repórter Marcelo Torres. Olha, nós estamos agora aqui na ala do Forró Bodó. É uma ala que homenageia a Chiquinha Gonzaga, que é uma música que marcou também o tempo em que viveu Chica da Silva. Também o Forró Bodó fala de ritmos bem brasileiros, ritmos que também fizeram história do país, dessa mistura toda que a gente tem musical de África com Europa. E diz que também Chica da Silva simboliza um pouco, né? Porque ela foi uma escrava, uma escrava que, contudo, conseguiu subir na vida, virar uma grande figura do tempo dela. E por isso nós temos aqui alas homenageando outras figuras ilustres daquela época. Vamos ver agora as informações do repórter Cid Marcos. A ala que está se preparando para entrar na avenida é a ala do Teatro Experimental do Negro, a 17ª ala que representa o Teatro Experimental dos Negros, obra de Abdias do Nascimento. Curiosidade disso aí é o seguinte, foi a primeira companhia brasileira a abrir espaço para negros e afrodescendentes dentro do seu ex-lego. César. Aí está a bateria da Nenê de Vila Matilde, a bateria de Nenê de Vila Matilde, que é considerada, como disse o Arnaldo Sacomane aqui, uma das mais tradicionais, uma das mais respeitadas, não só de São Paulo, mas de todo o Brasil. De todo o Brasil. De todo o Brasil. De São Paulo a margem respeitada através dos anos, sem dúvida. Ela tirou a nota 10 durante muitos e muitos anos consecutivos, né? Sem perder, era esperado, era guardado sempre a nota 10 para a bateria da Nenê de Vila Matilde. Ela passou, só para você ter uma ideia, 26 anos consecutivos, levando somente notas 10 no quesito bateria durante as décadas de 60, 70 e 80. A bateria da escola sempre ditou as tendências do samba na cidade de São Paulo, tendo como característica principal seus surtos de terceira e sua batida de caixa única. Graças a essa junção de elementos, o som inconfundível da bateria da Nenê que você confere agora no Carnaval do SBT. Agora, vamos, vida! O Palácio, o Palácio, o Palácio. O Palácio, o Palácio. O Palácio, o Palácio. O Iô, a atual Nigéria. A curiosidade desse carro, César, aqui ó só. A alegoria mostra o contraponto entre alegria e dor. O Palácio, o Palácio. Gira, gira. O Palácio, o Palácio. O Palácio, o Palácio. As vezes campeã do Carnaval de São Paulo, foi a campeã este ano do acesso. E o ano que vem, com certeza, vai dar muito trabalho no grupo especial. Aí está a Neném fazendo a sua festa, fazendo o seu desfile, na grande comemoração das campeãs de São Paulo. E agora ali o segundo casal de mestre, sala e porta-bandeira. Música Música O Palácio, o Palácio. Contagiando o público aqui no Sambódromo em São Paulo. E a gente espera que esteja contagiando você também, todo o Brasil, através das imagens do desfile das campeãs do Carnaval Paulista. O intérprete oficial é Celso Nod. Música Mais informações, diretamente da avenida, com o repórter Cid Marcos. Oi César, olha só, esse é o quarto carro que vai entrar na avenida e ele traz uma curiosidade. Aqui embaixo, olha só, na gola do boneco foram usados copinhos de plástico reciclados para compor a gola do boneco folhão mascarado. O carnavalesco Fernando Dias fez um trabalho de aproveitamento de materiais, preocupado com a questão ambiental, em parceria com a faculdade da Vila Matilde. Marcelo. Olha só, aqui do meu lado está a Dona Valéria, toda alegre, mas olha só o pé da Dona Valéria. O que foi que aconteceu aí? No ensaio técnico do dia 28, o portão da dispersão passou em cima. Eu ganhei três pontos e duas fraturas. Mas fez questão de participar do desfile? Não, não dá pra ficar de fora. Com 48 anos de idade, tem 37 de neném, não dá pra ficar de fora. Quem tem sangue, samba na veia, tem mesmo, né César? Não tenha dúvida, Marcelo. E a Alessi Brandão está passando aqui agora na contramão, né? Na contramão do desfile aqui e sendo cumprimentada, aplaudida por todos, né? Ela que acabou de desfilar pelo Acadêmicos do Tatuapé. Nós continuamos mostrando pra você, olha aí, olha que espetáculo, a transmissão, todos os detalhes, uma riqueza pra você das fantasias e todos os detalhes do carnaval. E você acompanhando aí, junto com a gente, a Débora, a Débora Caetano, tem 24 anos, é a rainha da bateria da neném de Vila Matilde, uma das mais respeitadas de todo o Brasil. Olha a bateria aí, gente! Todo mundo joga pra cima! Vamos, vamos, gente! Vai! É só pra você! Só pra você saber, Arnaldo, você ficou ligado aí nas imagens com a rainha de bateria, a Débora tem 24 anos e ela é promotora de eventos, tá bom? Tá bom! É, deixa eu falar uma coisa... Ele ficou cego olhando na TV... Deixa eu falar uma coisa... Fala uma coisa, eu tô vendo o desfile da neném aqui, ela hoje já é melhor do que algumas escolas que desfilaram no grupo de elite, tá? Ela hoje já não teria... Hoje que não é o desfile... Exatamente! Ela já tá melhor do que escolas que apresentaram no desfile anterior. O enredo ajuda muito, a gente tava falando com relação a... Você falou do enredo, que alguns enredos são óculos e tal, mas o enredo tem que estar sempre muito rico, isso facilita, né, de todas as formas, pra fazer um grande desfile como está fazendo a neném hoje. O enredo é inspirador. Inspira a criatividade, não é verdade, Ferenc? É verdade, e você vê, ele permite o uso de cores variadas, né, e permite o uso de materiais também, você vê, o copo, mas principalmente a palha, o sisal, né, porque essa coisa áfrica, essa coisa afrodescendente, né, então permite uma variação, né, um visual bonito, não só na cor, mas também no material utilizado. Só vocês, só vocês, vai! Nós poderíamos dizer que o carnaval está sendo ecologicamente correto, porque não é a primeira escola que está utilizando materiais recicláveis, não, né, Carlinhos? É, eu acho que é uma grande, é um grande momento, um momento muito importante, de grande visibilidade, pra conscientizar a sociedade, as pessoas da importância, né, de nos preocuparmos com a questão ambiental, né. E o Silvinho tá de volta. Olha o Silvinho aí, gente! Olha aí, ó, ó, o Silvinho é esperto, hein, é um malandro, hein? Fala com isso, né? Aí está, no detalhe pra você, a Débora Caetano, 24 anos, daí, né, rainha da bateria, da nenê de Vila Matilde. Bom gosto, Silvinho, né, não sabe? Eu não tenho dúvida. Imagina um rei de bateria, nada a ver, né? A Débora Caetano foi rainha do carnaval de 2010, pela nenê de Vila Matilde. Em 2011, fez parte da comissão de frente da escola, representando a mulher de Ló. Naquele desfile, era transformada em estátua de sal no meio da avenida. Agora, em 2012, assumiu a frente da bateria. E a bateria, e olha que bateria, né, a bateria da nenê de Vila Matilde, com o posto de rainha. Portanto, é o primeiro ano dela como rainha de bateria, da nenê de Vila Matilde. E, César, agora nós vamos conversar com o Solange... Daqui a pouquinho, a gente vai conversar com o Solange Boulos e saber como é que está o sambódromo lá na frente. Nós vamos ver um pouquinho da escola agora. O Solange Boulos e o Solange Boulos e a Presidência. Aí você acompanhando a ala cinema de Grande Otelo, grandes personalidades negras sendo retratadas durante todas as alas da Escola Nenê de Vila Matilde, a grande campeã do acesso desse Carnaval de São Paulo em 2012. A curiosidade, César, dessa ala do cinema de Grande Otelo é que a ala é composta por alunos e professores da faculdade da Vila Matilde. E aí está a mangueira mais uma vez, carinhos de Jesus, olha aí, é verde e rosa sendo retratado, a ala da estação primeira de mangueira, também na Nenê de Vila Matilde. Eles fazem alusão aos grandes mestres, né, grandes bombas de sangue, e aí a mangueira eles fazem o menor, o jocartola. Agora vamos falar com Patrícia Vasconcelos. Bom, estamos aqui na dispensão, os integrantes da escola, várias alas já cruzaram, uma linha amarela. Estão aqui as integrantes da comissão de frente que representam as filhas de Chica da Silva. De escalar hoje foi mais emocionante do que de escalar a primeira vez. Olha, foi muito emocionante até mesmo, porque a nossa comissão foi nota 10, em todos os quesitos. E nós subimos, trouxemos a escola para o grupo especial. Então a gente está muito feliz. É uma das integrantes que representam as filhas de Chica da Silva. Vamos agora falar com a repórter Solange Mouros, que você vê por aí, Solange. Patrícia, o carnaval contagia todo o mundo, sem exceção. Olha ali, um funcionário da prefeitura de São Paulo, com uma peruca colorida, esbanjando alegria com samba no pé. Vamos tentar falar com ele ou não? Atrapalhar a folia dele um pouquinho, né? Estou vendo que ele está alegre aqui, cheio de samba no pé. Como é que é? Você não faz parte da festa mesmo, né? Não tem essa de trabalho, está sambando também. Sem nada não, é o negócio do samba no pé. Está aí, César. Todos os detalhes do samba de São Paulo.